Ai DJ, solta o pocadão pra galera! Quero ouvir, vem que vem! Agora eu vou lhe falar da minha amiga Terezinha Tem pegada pra valer, ela não curte ladainha Dizem que no Meyer, lá não tem pra ninguém Terezinha dominou com os homens, faz seu harém Ela é corajosa e também muito valente Mas o que ela gosta mesmo, é dos homens calhentes Conhecida em Cascadura, Madureira até Xerém Em todas as comunidades, pelo bairro da cidade Se ela não passou o rodo, calma, e ela já vem Tô viúva, mas não tô morta No baile de Madureira, tô na chácara do céu Terezinha apavorou, dançou fundinha até o crel No forró de São Cristóvão, ela rala a garradinha Tô na roda de samba, no saldeira ela é rainha Viúva do Tizil, muita história pra contar Era um famoso bicheiro, costumava apavorar Mas foi pego de tocaia, esse mundo ele deixou Companheira de loucura, Terezinha enviou É, mas nem por isso, ela desanimou Tô viúva, mas não tô morta No baile de Madureira, tô na chácara do céu Terezinha apavorou, dançou fundinha até o crel No forró de São Cristóvão, ela rala a garradinha Ou na roda de samba, no saldeira ela é rainha Vai descendo até o chão, papo é reto e não faz curva É melhor tu se ligar, esse é o funk da viúva Vai descendo até o chão, papo é reto e não faz curva É melhor tu se ligar, esse é o funk da viúva Hello, it's me Você pode assistir os outros vídeos bem aqui